Sérgio, bora levar o motor do Gol pro jet ski. Ah, você é o cara do jet ski também, né? Ah, agora é. E quantos cavalos tem um jet ski da NASA aí, né? Tem uns mil cavalos ou não? Gringo. Os gringos na faixa de 1.400. 1.400. É, cara, os caras tão usando o turbo assim, igual o que eu uso no meu carro. Caramba. É muito grande. Mais o nitro. Mais o nitro ainda? Mais nitro. Mas geralmente uns 200 cavalos de nitro. Pra acender mesmo, hein? Pra acender e ter uns que além de acender mantém. É mesmo? É, vai até o final mesmo, então... E pra chegar naquela velocidade, quanto foi o recorde que bateram lá, não? 140... Milhas. É, milhas. Isso daí em quanto tempo de aceleração? Geralmente uns 3, 4 segundos. Caramba. É. É bem rápido. E a emoção de acelerar isso daí? É mais pan que o Golzinho a 300? Muito mais. Muito mais. Porque o Golzinho você tá apoiado no banco, você tá amarrado no cinto, tá de capacete, a cabeça apoiada no banco, né? Ali no jet você não tem nada. Ali o troço parece que vai arrancar o braço do corpo, parece que a alma saiu voando e foi embora. E se vacilar você sai fora do... Você sai fora. Nunca saiu ninguém fora de empurrar o carro, o cara pra trás num vento e tal? Não, já... O problema... Um dos problemas grandes é o seguinte. Um deles é o motor quebrar, porque se o motor quebrar, ele para a aceleração e ele freia na água muito rápido. E aí o piloto vai pra frente. Ah, pra frente. Pra frente. Então toda vez que nessa velocidade que você vai desacelerar, tem que ser gradativamente, porque senão você cai pra frente. Entendi. Porque a hora que você para a desacelerar, ele freia na água e você cai pra frente. Então imagina o seguinte, você tá lá a 130, 140 milhas por hora lá. Milhas por hora. É, milhas, milhas. E o troço quebra o motor. Ele vai frear na hora. O cara cai pra frente. Isso já aconteceu vários. Ou acontece um efeito grande também, que às vezes geralmente acontece, que é muito perigoso, é ele virar de lado na aceleração. Sabe quando você vai usar uma furadeira e você vai furar alguma coisa e a broca... Dá a enroscada. Ela dá aquela enroscada e a furadeira quer arrancar da tua mão e quer quebrar tua mão, assim, o efeito é o mesmo. Então o jet ski vem na água e de repente o jet ski vira e te joga longe. Eita! Entendeu? Ou porque quebrou uma peça embaixo dele, que é o captador, coisas assim desse tipo. Isso também acontece. Então realmente é um perigo bem grande. Tanto é que agora tem uns loucos aí, sabe? Uns loucos. Sim. Os caras estão inventando agora um controle remoto com um boneco pra poder fazer os testes nessas altas velocidades pra depois o piloto subir em cima e acelerar de verdade. É mesmo? É. Aí é o louco mesmo, hein? Aí é os caras da NASA, né? Aí vou nem falar quem é o cara. É mesmo? Eita, até imagino, né? Mas logo mais aí vocês vão ficar sabendo. E o seu tem quantos cavalos, o seu? O meu mais forte tem 600 cavalos. 600 cavalos. E qual que é a velocidade que ele pega? 99 milhas. Tá, 100 milhas por hora são... É 160 por hora. Na água é bastante velocidade, né? Em 3 segundos? É. É muita velocidade. Caramba. É muita velocidade. Já passou uns foguetes também? Já. Sufoco? Já. Qual que foi o pior... O pior que o sufoco? Ah, já passei vários. É mesmo? É, vários. Mas mais do que no carro. Não sei, não. Mais do que no carro, não. Não. No carro já teve umas batidas aí muito, muito fortes. Já teve uns sufocos muito fortes aí. Aquela do Race Valley lá, eu... Aquela lá foi desesperadora. Eu achei que eu ia morrer naquela. Sei. Aquela que bateu lá no fundo, lá que eu perdi o freio. Aquela lá foi punk. Aquela eu achei que... E é uma máquina, né? Você tá sujeito, né? É, vai fazer o que, né? O que foi? Estourou o cilindro de freio? O que que aconteceu? Eu até tenho um vídeo no Instagram mostrando exatamente o que aconteceu. A trava da pastilha de freio. Ela, no meio da reta, ela caiu. A pastilha saiu. Aí, quando eu pisei no freio, não tinha freio. E como não era de costume, eu abri o paraquedas. Então, imagina que não deu tempo. Quando eu vi que não tinha freio, eu dei no paraquedas. Mas já não deu tempo no paraquedas armado. Então, ele passou por cima da brita, bateu nas barreiras. Na época, não tinha a rede ainda, né? Ele bateu lá nos tambores, saiu capotando, virou, caiu de teto em cima do muro, quebrou o muro. Depois voltou capotando. Aquela lá foi... Foi assustador. É, e uma coisa que às vezes o pessoal não entende também. Ah, pô, não preciso nem abrir o paraquedas. É melhor abrir, né? Na dúvida, né? Vamos abrir, né, mano? Porque é o que você falou. Tipo, se der uma falha, você não tem... Então, se você tem... E até ajuda os caras da foto, do vídeo, né? A fazer umas fotos mais bonitas, né? Hoje, se você tem duas, três opções, usa pelo menos duas. Porque se uma falhar, você tem a outra. É isso aí, porque você tá numa máquina, né? É lógico que numa pista igual no Speed, por exemplo, ali não precisa. Ali você pode passar ali a 270 por hora, você tira o pé, vai freando, porque ali tem espaço pra caramba. É subida. É, dá mais 200 metros, né? Então, ali é muito fácil. Mas uma pista igual ao Race Valley, você infelizmente tem que usar tudo que tem ali pra poder parar. Porque se algum deles lá falhar, já era.